Não é ótimo, esse silêncio agradável, ninguém precisa dizer nada, não fica esse constrangimento chato, ninguém fica desconfortável, ninguém precisa falar qualquer coisa, com você eu não sinto esse peso, é tão natural, acho que o olhar diz muito mais do que qualquer palavra, e acho que é por isso que hoje foi tão bom. Olha, eu não quero estagnar a conversa, mas eu lembro daqueles dias, e eu sei, eu sei, são águas passadas, mas eu gostava de você e você me esnobava, sabe, não olhava pra mim, era um desprezo notável, mas agora, agora você me olha de outro jeito, e eu fico muito feliz com como as coisas mudaram. Sinceramente, agora que a gente está finalmente junto, eu te vejo ainda mais bonito. Comigo você não precisa se enfeitar toda, que nem você fazia antes, eu te acho mais bonita assim, desse seu jeito natural. Enfim, eu não quero que pareça que eu estou apressando as coisas, eu sei que eu posso parecer um pouco intenso, mas é que eu realmente vejo uma conexão entre nós dois agora. Bem, chegamos. Eu vou abrir a porta pra você. Tchau, amor. Tchau, amor.